Duel Shop, cartas de ugeoura, avulsas e seladas. Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite. Duel Shop, link na descrição. De ritual. Do mestre. E é isso aí, vamos jogar. Red Idol é o deck que vai aparecer no canal, mas é uma variação agora que provavelmente vocês não viram ainda. É o deck do mestre. Pô, temos que respeitar o deck do mestre. Deckzinho pronto, meu amigo. Vamos lá, tô aqui pra brincar com esse deck aqui. Três. Quatro. Beleza. Tu começa? Não sei. É o que é melhor com esse deck. Eu acho que eu saio, amigo, então. Vamos lá. Tu primeiro? Eu primeiro. Tá bom. Duelo. Hora do duelo. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, igualmente. Duelo de deck zica. Que zique mais do que eu. É o duelo de quem zica menos agora. É, vamos ver. É, que isso aqui zica, né? Isso aqui zica. Já tão assim com aquela mão que vai depender de muita coisa. Ó, tem uma aqui que já, tipo, já veio de zicada que, tipo, era pra ter, ia ser entrado de outra maneira. Eu vou começar ativando. Raciocínio. Declara aí, meu amigo. É, o oponente, né? Feito do raciocínio, o oponente declara um level e eu revelo cartas do topo do deck até vir um monstro que possa ser normal invocado. Se o monstro for o mesmo nível que o Zé falou, todas as cartas e aquele monstro vão pro cemitério. Caso contrário, né? Se ele errar, envio todas as cartas, mas invoco aquele monstro. Ih, eu não lembro nada do fóssil. Vou escolher nível 4, padrão. Nível 4? Não lembro nada. Vamos lá. Três. Invoca, então. Invoca. Mas não vai ativar o efeito. Eu jogo o matemático em modo de ataque. Não vai ativar o efeito. O matemático tem que ser normal. Ah, já tirou um dos dois do deck porque já não tá batendo isso aí. Caraca. Nossa, foi logo na primeira. É, a primeira. Cara, é que era pra milar a coisa, né? Nem foi. Meu Deus do céu. Caramba. Ok, ok. Ah, temos um matemático aí que errou na conta. Entrou na hora errada. Calculou mal aí, ó, matemático. Calculou mal a hora de aparecer. Ai, caramba. Vamos lá, vamos lá. Gastou uma, mas ganhou um bicho, tá? Beleza. Ah, isso aí. Eu vou dar... Tá difícil, né? Pago mil de vida. Pago mil. Pra invocar um do extra nível 5 ou menor. Eu vou invocar um que não aparece faz uma data. O monstro marinho de Teseu. Ah, beleza. Que é o regulador, né? Que é o regulador nível 5, beleza? O teu tá escrito regulador? Tá. Porque tinha... O primeiro é só não tá escrito regulador, né? O meu é da primeira. O meu não tá escrito. Que coisa. 5. 3. Ó, é o poder da matemática. É, agora... Tava... Eu não queria chegar nessa situação, mas... O que você vai fazer? Vou invocar o Draco enfurecido dos T.I. Ah, isso aí eu lembro. Nível 8. Sim. 3 mil. É, quando o seu oponente tiver um efeito de monstro, efeito rápido, eu posso banir o monstro do oponente. Eu não nego, eu só bano se tu ativar um efeito. Efeito de monstro. É, e se eu atacar um monstro de efeito, enviar para o cemitério, né? Destruir ele. E ele ganhar o ataque igual ao ataque do monstro destruído. E eu posso bater mais um segundo ataque, só que em monstro. Beleza? O lance do efeito que se eu der efeito de monstro e ele banir meu monstro, é em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Muito bem, meu amigo. Vou invocar aqui. Fóssil, depois que ele tá jogando esse fóssil. Fóssil. E depois eu invoco. Fóssil Dynapati Céfalo. Fóssil Dynapati Céfalo. Fóssil Dynapati Céfalo, ó, douradinho, versão da Gold. Da Gold. Bonitinho. Vai. Né? E pior que, tipo, bane uma coisa, não posso fazer especial. É, só isso. Tu vê o resto da minha mão. Quantas da mão? Duas. Tá, vou comprar. Comprei. Invocação normal. Do Manju. Um Manju das 10 mil mãos. Sem ativar o efeito, porque é opcional, eu posso quando ele é invocado. Será não? Não, não quero não. E aí eu vou pra fase de batalha. Que droga! Ai, ai. Tomar 1.400 aqui? É, 1.400 dá 200, né? 200. Diferença. Também já 1.200. Que droga esse fraco chato do caramba, mano. Ai, ai. 200 aí pro cabeça. Fase principal 2. Vai lá. Vou colocar... Duas pra baixo. Não dá pra fazer mais nada, velho. Fazer o queimar o normal sumo sem efeito, vai. Que droga, né? É, ô. Olha, agora sim, eu tenho o matemático aqui. A não sei se você reparou, mas ele tem o nome verde e aqui o nome roxo. Oh. Pintei esse canetinho. Sério? Não. É um tipo de realidade. É outra, é uma outra pintadinha. Ah, sei. É, eu vi umas cartas assim já. Agora, como ele foi invocado normal, eu posso enviar o monstro nível 4 menos o deck para o cemitério. Muito bem, amigo. Eu tô mandando aqui o soldado desgastado para o cemitério, ok? Ok. Já começou desgastado. E se ele for de cima de batalhão enviado para o cemitério, por um efeito de carta, como foi agora, eu posso adicionar um fusão fóssil ou uma carta que lista especificamente fusão fóssil do deck para a mão. Beleza. Posso? Pode. Vai dar ash? Ih! Ash? Eu quero adicionar meu ritual que não tinha como fazer. Eu até podia ter adicionado, mas não podia invocar depois. É, mas tem o moncinho a morrer. Vamos pegar aqui o maior fóssil de fusão. Não adianta. Eu vou ter que dar ele aqui. Eu jogo a fóssil fusão. Fóssil o quê? E você se diz um especialista em dinossauro? Devia estar envergonhado. Fóssil fusão, pego um monstro do meu cemitério e funde ele com um dos seus. Fusão fóssil, que me permite fazer a evacuação de monstro fóssil do meu deck adicional ou banir as matérias de qualquer cemitério. Poderia banir o teu, mas não tem nada. Pode banir. Não fez nada. Ah, mas... Aí, no caso, se eu banisse dos dois cemitérios, nenhum deles só poderia dar alvo de efeito de monstro naquele meu monstro. Mas isso não vai acontecer. Se os meus monstros fusão fóssil, com a fóssil para cima, eu for ensino em batalha ou por efeito de carta, enquanto essa carta estiver no cemitério, eu posso voltar ela do cemitério para a mão. Tá certo? Mas eu tô dando a fusão e eu tô dando aqui para banir aqui o fóssil Dina, que é o monstro rocha e um nível 4 ao menos aqui, que é o matemático. E eu vou invocar aqui o guerreiro fóssil Caveira de Ossos. Para invocar a fusão guerreiro fóssil Cavaleiro Caveira! Muito bem, eu vou atacar primeiro com o Draco e o Florecido Staini. E como ele tem o efeito? É, eu vou bater no Manju, vou destruir e daí eu vou ganhar o ataque do Manju nele. Depois que você destrói, ele ganha? É. Só que eu não vou conseguir bater porque tu não tem outros monstros. Então, aqui eu sofro 1.600. 1.600 e ele ganha 1.400. Agora ele tá com 4.400. Tomei 1.600. 2.000? Vou receber todos os ataques. Tá bom. 2.000. Cara, eu tô com 2.900 de vida. Vai, amiga. Vai lá. Duas na mão. E não tô te travando agora, tu pode jogar. É, ele não tem interação, né? Não, não tem. A única interação é aqui. Tá, que tá com 4.000 e... Só que se tu tirar é ele... Ele volta aqui pra fazer a tua fusão, né? E a fusão tem o efeito no cemitério também que tu falou uma hora ali, né? É essa o efeito. Não, é dele ou da fusão? Não, a fala de igual a essa aqui. É, então, se tu destruir ela em batalha ou efeito de carta, eu volto ela pra lá. Mas isso é efeito do monstro ou da mágica? Essa aqui é o banner do cemitério e pega o fluxo do tempo, que é uma magia do deck pra lá. Uma outra. Ah tá, tu pega uma do... Tá, ok. Passou, comprei. Eu tô com um campo com um irme, com um fóssil guerreiro e um matemático, tá ligado? Um professor de matemática com um negócio da aula de história e um negócio aqui... Satanás. Normal do dragão metálico negro. Beleza. Beleza? Se ele é enviado do campo pro cemitério, eu posso adicionar uma carta rediais. Beleza. E não é uma vez por todas. Se ele for enviado do campo pro cemitério, ponto. Fazer link com ele? Link 1? Link 1? Uhum. Ah. Vou fazer aqui... Linkarinho? Não, olha. Um beijo. Qualquer dragão? Qualquer dragão nível 4 ao menos. Efeito pra buscar. Um cemitério. Quer banir? Beleza, vá. Eu não quero, quero banir, enfim. Vou adicionar o dragão metálico das trevas de olhos vermelhos. Ok. Provavelmente eu vou mexer no deck ainda, vamos ver. Jogadinha padrão aqui do Red Eyes, que alguém não deixou eu fazer ritual. Então eu vou remover o Piste, que é dragão, pra fazer a invocação... A invocação do Red Eyes. O Red Eyes, por isso que tô usando o dragão, o Link, o... Efeito dele pra invocar o dragão da mão ou do cemitério. O alvo vai ser quem? E o alvo é o metálico aqui. Ai, meu pai... Eu bano. Baniu? Não, sei. Não, não bano. Passou? Passei. Não, não vou negar o efeito. Não vou negar o efeito. Não vou negar o efeito. É bom tu... Tá, entendi. Eu vou ativar da minha mão um outro dragão metálico. Caraca, o bicho veio cheio dessas... Pra equipar ele. Que se isso, se tu banir, ele tá na mão. Daí ele não busca. Mas eu não vou. Eu quero... Eu tenho outras coisas que dá pra... Ah, então tá. Duas na mão? Duas na mão. Duas na mão. Vou fazer Link 2. O Zé tá fazendo de tudo pra forçar o meu bicho. Eu tô ligado. Eu vou ter duas buscas aqui, tá? Esse negócio, o quanto ele vai indo. Com esses caralhozando, pô. É verdade. Faz tempo. Deixa eu ver teu cemitério rapidinho ali. Vai, pode ver aí. Inclusive, né? Com as curiosidades que a gente nunca falou quando que a gente se conheceu, né? Eu acho que... 2012 ou 13. Em um evento. Aqui na minha cidade. Tá uma cidade aqui, né? É um evento de anime, né? É um evento de anime, né? Eu tava lá jogando o campeonato de Tekken Tag Torment 2. Tem uma foto. Se eu encontrar a foto, eu coloco aí pra vocês aí. Uma foto que tu fez com o Nintendo 3DS. Exato. Que é a sensação do momento. E eu vesti de Goku, olha. É verdade. Agora a gente começa a deixar o cabeça mais preocupado. Vou colocar um selo hierárgico aí das esferas celestes, tá? Eu posso... Uma vez por turno do oponente, no turno do oponente. Se ele tiver na zona de monstro adicional aqui em cima, eu tenho efeito rápido. Eu posso oferecer como tributo um monstro da minha mão ou do campo. É da mão também, foi legal. E devolver pra mão um card com a face pra cima no campo. Então eu posso voltar uma carta dele que seja pra cima, né? Uma carta meio problema aí que a gente tá vendo. Né? E o outro efeito dele, se ele for tributado, eu posso tributar ele mesmo pra dar efeito, então ele já ativa. É que se ele for tributado, eu posso invocar um dragão no meu deck. Só que ele vem com ataque zerado. Ataque e defesa zero. Mas ele invoca com os efeitos, tudo certinho. Beleza? Agora eu tenho dois efeitos. O corrente 1 e o corrente 2. E os dois metais. Nossa. Passou? Passei. Passou. Beleza. Cara, tá tão esquisito esse meu campo. Belezinha. Tinha um de red eyes, ele tá querático, nem botou red eyes ainda no campo. Calma. Ô, botei, mas já fiz uma jogadinha com ele ali, ó. Ó, eu vou adicionar aqui intuição de olhos vermelhos. E o novo red eyes aqui, o dragão. Olha, vai ter um novo aparecendo aí. De olhos vermelhos, sim. Vamos brincar com ele aqui. Eu não lembro o que que ele faz. Já, agora vamos conversar. Ele tem um arte maneiro pra caramba. Ele é lindo demais. Ele lançou, assim, há pouco... Tão gravando há poucas semanas que lançou a carta e ele já é um dos red eyes, assim, mais bonitos. 2 mil de ataque, 2 mil de defesa, nível 6. Os efeitos dele é que eu posso ativar ele da mão, mandar de custo um... É verdade, eu vou mexer no deck. Deixa eu ver. Mandar de custo um monstro normal do meu deck de nível 5 ou mais pro cemitério e eu invoco ele direto. Ó. E se ele entrar por esse efeito, ele aumenta o nível 1, então ele vira nível 7. Isso é bem legal. O outro efeito dele é no cemitério. Se esse é o turno que ele for enviado pro cemitério, eu posso banir ele e adicionar... Adicionar a fusão de olhos vermelhos. Beleza. Então ele pega a fusão. Tem bastante informação, hein? Tem... Ele faz umas coisas muito boas. Agora eu vou ativar intuição de olhos vermelhos. Vou pagar o custo, que é enviar qualquer red eyes. Eu já gastei o normal nesse turno, então não importa muito o efeito dele, mas no turno que eu não gastar normal, eu posso remover ele e invocar um red eyes do meu cemitério. Ah, tu não pode ter dado normal no turno. Não posso ter feito normal, eu já gastei o normal no turno. Agora eu adiciono, esse foi o custo. Posso adicionar? Uma mágica armadilha. Red eyes. Posso? Vem pra mão as presas de olhos vermelhos. Eita, roubar bicho, né? É. Pega um bicho teu e equipe no meu. E muda o ataque do meu monstro pro ataque do teu. Eu vou, antes de dar o deck pro cabeça cortar, eu já vou ativar aqui. O que que tu vai ativar? Efeito, ele ativa da mão. O efeito do meu dragão meteoro negro de olhos vermelhos. Ai, ó que beleza. Ó que beleza como ele ajuda o deck. Ele tira uma zica, né? Ele manda isso aqui que eu não quero comprar. Ó, ele cheia das artes alternativas, hein? Eu já garanto um normal de custo. Então eu já tenho um nível 7 no cemitério. Ele entra especial e quando ele entra assim, ele já aumenta o nível dele em 1. Então ele já é um 7 também. E o 7 é 1. Então isso é um excelente, excelente. Temos aí ele bonitão, nível 7. Vou ativar uma das minhas cartas pra baixo, que é o retorno dos olhos vermelhos. Ih, fazia quebrou mesmo. Se eu controlo um olhos vermelhos, eu posso invocar uma vez por turno qualquer monstro normal do meu cemitério. Vou invocar. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal ou se deseja ter o seu nome aqui eternizado. Beleza. Ih, focou, dragão negro. Chegamos aí no olhos vermelhos. Padrão. Se pôr um Z? Calma. Quero ver ritual, velho. Quero ver ritual. Tô vendo até agora o que eu já vi nos outros necks de Red Eye. Você já viu o ritual? Você não deixou acontecer. Você já viu o ritual? Pronto. Pronto. Só vou dizer isso. Só vou dizer isso. Tem que dar o hormônio dele, pô. É, podia ter dado um efeito. Claro. O quê? E aí eu fico com o ritual na mão sem poder invocar por causa do fóssil Dina. É, tinha que tirar o fóssil Dina, cara. Não dá pra jogar com nada depois. Tinha que tirar o fóssil Dina, meu alandrinho. Mas calma, eu vou tentar fazer esse jogo durar até eu pegar o ritual, cara. Eu também não usei os fóssil novo também, né? Então... O senhor tem carta. Eu tenho as Fávola 1 pra usar, mas as Fávola 1 não são tão boas. 2 mil? Dane-se. 2,400 nele. Bateu? Bateu. 2,400 nele. Cemitério. Efeito da fósfusão, ela vai vir pra minha mão. Tá, 400 de dano. É isso aí. Bom, e aí com isso aqui? Tinha o efeito aí? Aí, voltou a fóssil pra tua mão. Não vou te dar outra carta pelo efeito. Olha o matemático me pressionando, cara. Eu nunca vi isso. O matemático pressionando, cara. Caraca, porque aí ele pode ter mais matéria. Ele já tá com a fóssil na mão, mas eu tinha que tirar o bicho grande. Vou pra principal 2. Vai lá. Principal 2. Vou colocar mais uma pra baixo. Causar dor. Vamos tentar causar dor aqui. Arabareu. Invocou o Red Eye, cara. Dragão metálico chamejante de olhos vermelhos com efeito passivo, seu chato. Aí não funciona, né? É... Não pode ser destruído por efeito enquanto tiver matéria. Na resolução de cada carta o efeito do oponente. O oponente sofre 500 de dano. Tu tem aquela corrente, né? Que equipa qualquer monstro meu, né? Não, equipa um Red Eyes. Não, pega algum... Não, o monstro meio equipa no Red Eyes teu. Isso. Mas primeiro ela equipa no Red Eyes. E aí ela sai e pega o teu monstro e coloca no Red Eyes que ela tava equipada. Tá bom. Red Eyes sempre tem uma etapa anterior que a gente tem que passar. Tudo é feito pra ser lento. Né? A Konami se sabotando aí. Tô passando. Passou? Passei. Tá. Drown fez. Ai. É que é foda quando o cara tem que jogar. Tu sabe que tu tem, né? Daí eu já fico pensando que eu posso lidar com aquilo e com aquilo. Porque quando o cara não sabe, o cara vai jogando, sabe? É verdade. É sempre assim. A X é até pior o que o cara tem. Mas o cara não sabe e ele meio que só vai. É que sempre existe aquela chance de... Ah, vai que é um blefe. O cara só vai jogar. Tu me deu uma boa travada com aquele fóssil. Agora receba. Vamos lá. Ah, umas cartinhas aqui em colma uma roda. Aqui no canto. Porque eu não sou bobo nem nada. E eu vou ativar aqui. Perfeito. Agora como você para do caminho, eu ativo a fóssil fusão. Fusão fóssil. Eu vou querer banir. Como é que é o material aqui? Eu vou banir aqui o meu soldado desgastado. E o teu... Cara, eu vou banir esse Weaverne aqui. Que eu tô sentindo que talvez possa... Tá, pra ele não ter banido o principal, ele é precisar de vento. Não tem alguma coisa assim de atributo? Não, não. Não é a questão do vento. É a questão do nível. Ah, o nível. É. Então tinha que ser um nível 4. 4 ou menor? Ah, boa, boa, boa. O New Weaverne aqui, tadinho. Tá. Tadinho. Ele tem poucas chances de aparecer. Eu vou invocar... O dragão fóssil Skullgar. Então eu os convino para formarem um novo fóssil. Nas profundezas da terra. O fóssil dragão Skullgar. Ele tem que ser evocado para a invocação na fóssil fusão. Que eu vou atacar a mão sem defesa, ele dá dando perfurante. E eu posso banir essa carta do meu cemitério e adicionar uma fusão fóssil do deck pra minha mão. Só que agora eu vou dar fluxo do tempo. Para jogar hora do derrame. Agora posso devolver o meu caveira da era sem ozóico para a era mesozóico. Ah. Tá. Eu não lembro, pessoal. Ai, de devolução. Eu escolho o monstro fusão fóssil que eu controlo. Beleza. É o custo. Daí eu ofereço como tributo. E se isso acontecer, eu invoco uma invocação especial um monstro fusão fóssil do meu deck adicional. Cujo nível original seja 2 ou mais do que desse monstro. Então eu tenho que invocar um nível 6. Tá certo? Uhum. Isso é considerado uma invocação fóssil fusão. E ele é nível 4. Ele pediu um nível 4. Por isso que tudo bateu para fazer usar alguma coisa aqui. E durante a minha fase principal, exceto no turno que ela for enviada para o cemitério, eu posso banir ela e um monstro fusão fóssil do cemitério. E depois escolher um monstro fusão fóssil no meu cemitério e invocar por invocação especial. Posso fazer? Pode dar resposta. Isso eu vou responder porque é perigoso. Eu vou responder com o efeito dele. Eu tributo ele. Tá. Para voltar uma carta. Lembrando que ele não faz o alvo. Tu pode responder agora alguma coisa. Uhum. Uhum. Ah, e vale lembrar que a gente não está contando, mas eu usei uma fóssil fusão. E usei aqui. Então eu já tomei mil de dano pelo Red Eyes. Tá bom, amigo. Não vou responder. Quem que tu vai mandar de volta para o meu. Então, na resolução, vou voltar essa fusão para você perder o alvo do coisa. Só que, não, não, só que nada. Pensei um negócio aqui e viajei. Só resolveu mesmo. É? Só resolveu mesmo. Tá bom. Daí ela vai para o cemitério sem o alvo, né? Sem o alvo, velho. Olha essa. Ok. Agora, inicio uma nova corrente. Como ele foi tributado, eu posso invocar qualquer dragão do meu deck. Beleza. E ele vai vir tudo com zero. Beleza. Vou trazer um alma de homens vermelhos. Ó, esse é novo, hein? O alma que também é novo, é bem legal. 900? Ah, ele está com zero, né? Entra tudo zerado. Deixa eu ver. Pode ser modo de ataque, não sei se você especifica. É, pode ser modo de ataque. Beleza, amigo? Beleza. É, o alma, ele tem dois efeitos, né? Beleza. O primeiro efeito... É uma condição, na verdade, o nome dele se torna dragão negro de olhos vermelhos. Ele tem o nome do clássico enquanto ele estiver no campo ou no cemitério. Se o oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial, exceto etapa de dandara, né? Eu posso enviar ele ou da mão ou do campo também, pro cemitério. E aí eu invoco por especial qualquer olhos vermelhos do meu deck, beleza? Da mão também, da mão ou do deck. Exceto uma cópia dele, um outro álbum. Isso é um efeito dele. Se tu invocar um monstro, eu envio ele de custo e invoco mais um olhos vermelhos, o que eu quiser. Se tu invocar um monstro normal ou especial? Se tu invocar um monstro puro e especial. Beleza. Se tu invocar um monstro por invocação especial. O outro efeito dele, que eu só posso fazer uma vez por duelo, que a Konami já fez assim pra evitar FTK do Red Ice, que ele tem um potencialzinho meio chato pra FTK de body, tá ligado? Tem um outro efeito que ele só faz uma vez por duelo, que é efeito rápido. Os dois efeitos são rápidos. Eu posso escolher um dragão negro de olhos vermelhos, especificamente. Então ele também é tratado. E aí eu causo dano ao oponente igual ao ataque original desse monstro. E por isso que só pode ser feito uma vez por duelo. Porque tem uns combo meio chatinho com a fusão, que é 3 e 500, e ela vem com o nome de olhos vermelhos. Aí vai combando. Tem uns combinhos. Tem umas ideias loucas que o pessoal deve fazer aí. Então já meteu uma vez por duelo. Já botaram uma vez por duelo pra evitar problemas, tá? Ainda sou eu ou vai fazer mais alguma coisa? É você... Ele invocou? Você tem alguma coisa na resolução? Não. Então beleza, faz seu jogo. Tá em modo de ataque e ele tá com 0, barra 0. É difícil pegar ele, porque ele sempre foge. Fase de batalha. Quero ver o que vai acontecer. Entramos na fase de batalha. Entrou? Entramos na fase de batalha. Ai, meu Deus. Também quero ver o que vai acontecer. Ficou com duas a mão também? Duas a mão. Duas a mão também, ó. Duas a mão. Duas a mão. Beleza. Quem que eu ataco? Quem que eu posso? Vou atacar com o TN no teu redice. Na declaração de ataque, eu ativo as minhas presas. O que é que é? O que é? O que é? Obviamente. Beleza? Sim. Isso foi na declaração de ataque. Eu não mudei monstros, eu só ativei uma vadida. Então o ataque continua vindo aqui, certo? Sim. Cálculo de dano. Efeito do cálculo. Eu estou enviando ela pro cemitério pra pegar o seu monstro. Tá. Eu posso fazer isso no cálculo, caso alguém tenha dúvida, porque o efeito dela troca o ataque e defesa dos monstros. Por isso que ele tá em modo de ataque. Porque agora o ataque e a defesa dele passa a ser a do seu Draco. 3 mil. 3 mil. SS zeradinho. Zeradinho nesse é tão negócio. Então por isso que eu ousei um pouco, porque vai que tu tem outra coisa. Vai que isso aqui, bate com isso aqui em defesa com zero. Mas eu... 3 mil. Tá com 3 mil aqui. Tá vindo. O alma tá bonito, hein? Matemático bate no Red Eyes. Tu quer muito comprar essa carta, né? Tu quer muito comprar essa carta, né? Batendo. Ai, meu Deus. Tá, bateu. Tá, tomei... 1.300. 1.300. E eu vou tomar 500 agora também, porque eu vou ativar o efeito dele de comprar uma carta. Mais 500 do efeito, então tu vai tomar 1.800. Caraca, foi cara essa carta, hein? Foi, olha... Vamos ver se... Ó, tu tá com 3.600 de vida. Tu custou 1.800 de vida essa carta. Agora fala se valeu o preço. Só fala se valeu o preço essa carta, hein? Continua no próximo episódio. Sua vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.